Olá amores sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e vamos para mais uma aulinha de decoração e hoje eu trago para vocês um bolo de pasta americana eu tô fazendo a blindagem de ganache gente eu não mostrei aí não vou mostrar no vídeo é o passo a passo todo da blindagem porque a gente tem um vídeo de blindagem bem completo aqui que eu tiro todas as dúvidas explico bem direitinho para vocês o passo a passo tá então o link vai ficar aqui abaixo no box de informação para vocês assistir esse vídeo da blindagem bem certinho tá esse bolo que eu vou fazer ele é um aro 20 e vou fazer um aro 15 em cima então eu blindei eu já tenho meus dois bolos blindado e agora eu tô atingindo a pasta americana utilizei aí o corante azul da da mago tá é tô sovando muito bem a minha pasta porque é muito importante lembrando que eu não produzo a pasta eu compro a pasta industrial já né industrializada e eu preciso sovar muito bem a minha pasta para quando eu cobrir o meu bolo ela não rachar certo é fiz uma colinha ali no suporte do bolo e fixei meu bolo em cima né e agora eu tô utilizando desmoldante aí para passar no bolo para servir como cola da nossa pasta americana né porque a nossa ganache essa garagem que eu uso para blindagem ela fica bem sequinha então se eu colocar a pasta em cima ela não vai fixar e vai começar a formar um monte de bolha no meu bolo tá ainda assim quando a gente faz às vezes ainda aparece alguma bolinha de ar mas não não dá nada é só furar com né e tirar o arzinho aí para fazer a estrutura do meu bolo tô utilizando o caninho de pega balão tá então utilizei quatro mas eu poderia utilizar um daquele maior né o mais grosso só um centro por causa que tem a blindagem e o bolo de cima é um bolo um aro 15 certo agora eu vou esticar a pasta e vou cobrir o nosso bolo vocês têm duas opções de cobrir o bolo com a pasta né fazer uma faixa é cobrir o centro do bolo em cima e fazer uma faixa lateral né e cobrir é a lateral do bolo de vocês mas eu normalmente faço dessa maneira principalmente quando são bolos menores eu já me adaptei assim né então a gente vai ajeitando aí tirando as pregas do bolo e vai ajeitando a pasta com cuidado aí para tirar as pregas né o máximo possível se acontecer de arrebentar um pedacinho nesse momento né é ou você precisar faltou um pouquinho lá embaixo é só você ir com a espátula zinha ali na alisadora esticando ali e você consegue consertar tá é bem bom de trabalhar com a pasta americana americana e como eu sempre digo para vocês gente se você não trabalha ainda com a pasta americana você precisa aprender a trabalhar porque tem sempre um cliente que exige o bolo de pasta americana tá e para você não perder o seu cliente é bom você aprender a trabalhar com pasta americana na verdade a gente precisa oferecer todos os tipos de cobertura para os nossos clientes se a gente não quiser que eles vão na concorrência né agora eu tô utilizando duas espátulas para fazer a esquina do meu bolo e com a mão bem leve eu vou com uma espátula na lateral eu seguro ea de cima eu venho quinando o meu bolo para formar essas quininhas ali é bem perfeito tem que ser com cuidado para não rachar o nó a nossa ganache tá feito isso eu vou sobrepor o meu bolo de cima e aí eu tô utilizando um pouquinho de glucose de milho né para fazer a colinha do meu andar de cima então a gente vem e sobrepõe é bem tranquilo sobre sobrepor o bolo de pasta americana assim como a gente quando a gente sobrepõe o bolo só com cobertura de ganache né ele é bem tranquilo tá então eu centralizo meu bolo certinho ali e daqui um pouquinho ele já afirma bem assim cola super bem ali agora eu vou fazer aqui a coleira do nosso bolo né porque esse bolo é o tema da Patrulha Canina porém de menina tá e ali eu já tinha feito a fivelinha gente eu cortei ali um retângulozinho de pasta né e cortei o meio dele ali coloquei cmc para ele ficar bem durinho né esse ali é a fivelinha da nossa coleira tá depois eu vou pintar de prata e aí eu tô fazendo no olho mesmo né essa essa tirinha aí né essa fitinha para fazer a nossa coleira passei uma colinha uma aguinha em volta do bolo e veio colando aí eu tô utilizando essa carretilha da Blue Star para fazer a marcação de costurinhas né é muito boa essa carretilha e já vem marcando para dar a impressão que foi costurado né e aí eu tô utilizando um boleador e eu molho ele no álcool de cereal com pózinho dourar é prata ali e vou formando ali os furinhos da nossa coleira né e aí coloca a fivelinha ali ó e ficou muito bacana gente ficou bem bem lindo tá coloquei ali ó o negocinho da fivela do cinto e agora eu fiz um cordãozinho aqui ó gente é ali para baixo né do nosso bolo é um cilindrinho né fino passei a colinha também de água aí eu fixo ele no bolo e pega um boleadorzinho e vou formando esses detalhezinho que fica bem bacana é bem facinho de fazer e fica bem bacana no bolo também tá olha só e eu achei que ficou tão lindo esse bolo gente gostei bastante aí os ossinhos que eu queria colar no bolo eu não fiz de pasta americana eu peguei porque fica mais agradável para as crianças comer também nessa forminha de acetato a numeração da forma vai ficar aqui abaixo para vocês EA marca também e fiz os ossinhos branco daí eu coloquei um pouquinho de pó na cara né aquele brilhoso ali dentro do meu saquinho plástico e e deixe e dei uma pintadinha nele que ele ficou meio branquinho daí tá e com chocolate eu vou colando porque se eu preciso colar peça de chocolate no bolo de pasta americana precisa ser com chocolate senão não vai fixar e aí eu venho distribuindo eu utilizei dois tamanhos de ossos usei o maior e o menorzinho tá e a lateral de aqui embaixo era toda assim ali a gente fez a logo né vocês podem pegar uma um moldezinho aí um desenho na internet e e recortar e fazer o moldezinho para fazer essa logozinha tá e agora eu vou utilizar essas bolas gente essas bolas eu vou deixar o link do vídeo aqui abaixo onde eu mostro para vocês como é que eu faço também tá elas são esferas de isopor que a gente já compra pronta e eu banhei no chocolate branco chocolate fracionado branco tá e depois eu pintei com pó para decoração serve para vocês fazerem vários tipos de decoração só precisa avisar o cliente que as crianças não pode comer tá bom e aí agora eu vou colocar o touper que a minha cliente que trouxe e também ela trouxe os personagens Zinho já que a menina tinha eu fiz a higienização dos personagens toda e tô colocando aí no bolo gente eu coloquei a a escala de ali em cima né que ela é a personagem principal é por por conta do bolo ser patrulha canina de menina e o valor desse bolo que eu cobrei gente foi 480 reais tá sugestão de preço tá esse bolo ele serve até 40 pessoas e olha como ficou lindo gente esse é o resultado de mais uma mais uma aulinha aí eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever aqui no canal curtir o vídeo compartilhar tá ativa o sininho de notificação para todos e um beijo enorme no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Tchau Tchau